Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, com graça de Deus, espero que vocês daí do outro lado também estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito, quero te convidar a inscrever-se, ativar aquele famoso sininho. Hoje nós iremos aprender, vamos fazer hoje a toalhinha para o fogão ou um centrinho de mesa, aonde você preferir. Eu já trouxe o puxador do forno, tá? O link para confeccionar essa belezura aqui está na descrição do vídeo. Vou usar a cor aqui amarelo forte e o branco para combinar com o meu puxador. Vou trabalhar com a agulha 3,5 e uma tesoura para o meu arremate. Vem comigo, bora começar a crochetar. Vamos iniciar com o anel mágico. Feito o seu anel mágico, agora você vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vai laçar sua agulha e dentro do seu anel você vai fazer mais 23 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, ficaremos com 24 pontos altos. Terminou o anel, puxa ele e finaliza na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho. Feito aqui os seus 24 pontos. O que você vai fazer agora? Puxa bem o seu anel, tá? Deixa ele bem puxadinho assim. Vem aqui na terceira correntinha. E finaliza com um ponto baixíssimo. No final do seu trabalho, ou quando você quiser aqui, você vai passar essa linha, colocar na agulha de tapeceiro e passar aqui por dentro. Agora, você vai subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Vai laçar a agulha e no mesmo espaço vai fazer outro ponto alto. Vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto, vai para o seguinte e vai fazer dois pontinhos. Um e dois. Vai fazer uma correntinha, pular um ponto de base, ir para o próximo e fazer dois pontinhos. Um e dois. Você vai fazer desta forma por toda a sua carreira, tá? Chegou aqui, no penúltimo você vai fazer dois pontinhos. No último, não. Vai fazer uma correntinha, finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficamos com um total de 12 conjuntinhos de dois pontos altos. Agora, nós iremos começar a fazer o nosso aumento. Então, vamos lá. Vamos subir três correntinhas. No primeiro pontinho, o que equivale, tá? Equivale ao seu primeiro ponto alto. E no mesmo local, vai fazer um ponto alto. Laça a agulha, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto. Faça agora uma correntinha. Para o próximo conjuntinho de dois pontos, vá no primeiro ponto e faça dois pontinhos. Um e dois. Vá no próximo e faça um pontinho alto. Faça uma correntinha, vá para o próximo conjuntinho. E no primeiro ponto, faça dois pontinhos. No segundo ponto, apenas um ponto. O seu aumento ficou no primeiro ponto. Faça isso por sua volta e eu já volto com vocês. Finalize, após ter feito o último conjuntinho, com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Prontinho, voltei aqui. Agora, eu vou falar pra vocês quantas carreiras nós iremos fazer e como que vai ser o nosso aumento. Tá bom? Então, vamos subir aqui três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Vai fazer mais um ponto alto no mesmo local, ou seja, o aumento continua no primeiro ponto. Vai para o segundo ponto, faz um ponto alto. Vai pro terceiro ponto e faz um ponto alto. Faça uma correntinha, vá para o primeiro ponto, faça dois pontinhos. Um e dois. O segundo ponto, um pontinho. E o terceiro ponto, outro pontinho. Ficando com um total de quatro pontos altos. Então, aqui não tem segredo, meus amores. Você vai continuar nessa sequência, até completar 12 pontos em cada um dos 12 motivos. Vai dar um total de 12 carreiras. Aqui nós estamos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. E na quarta carreira, estamos com quatro pontinhos. Você vai fazer até completar 12 carreiras, aonde no final você estará com 12 pontos altos. Todos separados por uma correntinha. Ao final, aí eu volto com vocês para darmos continuidade. Então, bora lá e já voltamos. Prontinho, voltei com vocês. Olha aqui, já fiz aqui as minhas 12 carreiras. Sempre colocando o aumento no primeiro ponto, para dar esse desenho bonito, tá? E já cortei meu barbante amarelo e amarrei o meu barbante branco. Amarrei o meu barbante branco aqui. No segundo ponto, você pode amarrar em qualquer um dos espirais. Mas tem que ser no segundo pontinho, tá bom? Então, vamos lá. Com meu barbante branco. Agora, aqui, aonde eu estou, eu vou subir três correntinhas, tá bom? Vamos lá. Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Lace a agulha e no mesmo ponto, faça outro ponto alto. Faça agora, duas correntinhas, vá no mesmo pontinho e faça mais dois pontos altos. Você fez um leque. Confere. Aí, você vai pular dois pontinhos, vai no terceiro e vai fazer a mesma coisa. Dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntinhas e dois pontinhos no mesmo local. Outro leque, ficando desta maneira. Agora, você vai pular dois pontos e vai repetir o processo. Dois pontos altos. Dois, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Aí, você vai fazer o quê? Vai pular dois pontos e vai fazer o mesmo processo. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Formando, assim, outro leque. Reparem que você ficou com quatro leques nesse motivo. Você vai repetir esse processo na mesma coisa agora com os outros motivos. Da seguinte forma. Então, em cada um desses motivos, teremos quatro leques. É só seguir o esquema do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Vamos aqui, não vamos fazer no primeiro ponto, vamos fazer no segundo. Aí, a gente faz um leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo local. Pulamos dois pontos e repetimos o processo. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo local. Pulamos dois pontos e repetimos o processo. Vamos para o terceiro leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo local. Pulamos dois pontos e vamos para o quarto e último leque deste motivo. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo local. Formando, assim, o seu quarto leque. Conferem? Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ficamos assim. Então, você vai fazer esse processo aqui nos doze motivos. Vai finalizar aqui, quando você fizer aqui no último, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E eu já volto com vocês. Prontinho, voltei. Olha só, já finalizei aqui a minha carreira. Agora, as próximas carreiras serão facinhas também. Só que essa toalhinha inteirinha, ela é muito fácil, né? Aí, você vai vir aqui, caminha para dentro do seu leque. Aí, você sobe três correntinhas, equivalente ao seu primeiro ponto alto. Lace a agulha, faça mais um ponto alto. Faça duas correntinhas e faça dois pontinhos altos no mesmo local. Formando, assim, leque dentro de leque. Conferem? Aí, você vai fazer uma correntinha. Uma correntinha não, desculpa. Fez o leque. Aí, laça a agulha e faz um ponto alto aqui entre um leque e outro. Sem correntinha, tá? Se você achar necessidade, você faz uma correntinha. Mas, no meu ponto, não há necessidade. Ó. Fez dois pontos altos aqui no leque. Duas correntinhas e mais dois pontinhos altos no mesmo local. Um e dois. Entre um leque e outro, sem correntinha, vem aqui e faz um ponto alto. Lace a agulha e repita o leque dentro do leque. Então, esta carreira vai ser feita assim. Leque dentro de leque e entre um leque e outro, teremos um ponto alto. Eu já volto com vocês. Prontinho, voltei. Já finalizei a minha carreira. Agora, nós vamos dar continuidade. Vamos caminhar para dentro do nosso leque e vamos fazer outro leque. Subindo três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntes. E dois pontos altos no mesmo local. Ou seja, o leque nas próximas carreiras continuará da mesma forma. Leque dentro de leque. Agora, aquele ponto alto que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos pegar ele em relevo. Então, vai ser assim, ó. Você introduz a agulha aqui por baixo. Puxa o seu barbante e faça o ponto alto. Lace a agulha, vá para o próximo leque e repita o leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo local. Lace a agulha, vá para o ponto alto e pegue ele em relevo. Lace a agulha, vá para o próximo leque e só repete o mesmo processo, tá bom? Você vai fazer isso por toda a sua carreira. Aí, você vai repetir a próxima carreira da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Você vai fazer assim até completar cinco carreiras. Aqui, nós estamos com três carreiras na cor branca. Aí, a próxima, você vai fazer igual a essa. E a quinta, também igual a essa terceira. Aí, eu volto com vocês pra fazermos a última carreira. Se você quiser maior, você pode dar continuidade aí nessa carreira. Antes de fazer o biquinho, ok? Eu vou fazer o meu e já já volto com vocês. Prontinho, voltei com vocês, ó. Terminei aqui as minhas cinco carreiras, tá? Já cortei meu barbante branco, amarrei o meu barbante amarelo aqui dentro do meu leque. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer mais três. Uma, duas, três. Volto na primeira, na terceira. Uma, duas, volto aqui na terceira, contando daqui pra frente e pra trás. Ou, então, a quarta carreira de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Formei um picô. Agora, eu vou aqui e vou fazer mais um ponto alto. Subo três correntinhas. E vou aqui, vou fazer meu ponto picô assim, ó. Envolvendo o meu ponto. Um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou fazer mais um ponto alto. Uma, duas, três. Volto aqui e faço um picô. De novo. Três pontos, mais um ponto alto. Uma, duas, três. Faço meu ponto picô. Estamos com quatro pontinhos. Agora, vamos fazer o quinto ponto. Quatro pontos contando com as correntinhas, tá vendo, ó? Fiz o quinto ponto. O quinto ponto, eu não faço picô. Vou aqui, direto, e pego meu ponto alto em relevo. Assim. Então, nós vamos fazer cinco pontos com cinco pontos. Sendo que os quatro primeiros tem picô dentro do leque. E o ponto alto, ele continua a ser um ponto alto em relevo. Vou fazer mais um aqui com vocês. Vou aqui no primeiro ponto. Faço um ponto alto dentro do meu leque. Uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. Eu gosto de fazer o picô assim, porque ele fica bem espaçado, tá? Mas aí, você faz... Se você não gostou desse jeito, faça do jeito que você sabe fazer. Uma, duas, três correntinhas. Meu segundo ponto e meu segundo picô. Meu terceiro ponto. Uma, duas, três correntinhas. E o meu terceiro picô. O meu quarto ponto. Uma, duas, três correntinhas. E o meu quarto picô. E o meu quinto ponto, ele não tem picô. Tá vendo? Vai ficar desta maneira. Pego meu ponto alto e faço ele em relevo. Focando desta maneira. Prontinho. Vai ser desta forma que você vai fazer essa última carreira de acabamento. Vai fazer aqui o seu ponto alto em relevo. Vai vir aqui na terceira correntinha. Fechar com um ponto baixíssimo. Cortar o seu barbante e fazer o seu arremate. Já deixa o seu like aí, tá bom? E eu vou terminar o meu. Venho mostrando pra vocês. Falando a medida. E também falando o peso que ficou o nosso trabalhinho. Bora lá e já volto. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Olha como que ficou linda a nossa toalhinha, né? Ela ficou medindo 60 centímetros de diâmetro. E eu gastei 340 gramas para fazer ela, tá? É... 340 gramas de barbante na ordem 6. Olha como ficou maravilhosa. Se você quiser fazer maior, você pode ir aumentando aqui, tá? No barradinho dela. Ou se você quiser fazer uns 2 ou 3 centímetros maiores, troque a numeração da agulha. Divisa usar 3,5. Use a 4 ou a 4,5. Mesmo com o fio 6, tá bom? A não ser se o seu ponto for muito folgado. Se o seu ponto for muito folgado, aí você tem que mudar a ordem do barbante. Mas se o seu ponto for médio ou muito apertado, você pode usar a 3,5 para ficar desse tamanho, mais ou menos, né? Porque vai dar pequena atenção do seu ponto. Ou a 4 ou a 4,5 para fazer uns 4 a 3 centímetros maiores. Então, meus amores, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E deixe o seu comentário que eu terei o maior prazer em responder. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.